Isso a gente pode também falar mais pra frente Uma outra treta Legal de abortar Pode começar aí, cara Como assim pode começar? O que que é? O podcast já tá rolando há um tempo já, meu filho É, mas é isso mesmo? Eu não sei o que é Eu sou limite final Eu não sei onde é que vocês acham que estão Essa porra a gente tá gravando há um tempo já, caralho Oita caramba Caraca Que inocente Eu sou limite final No Easter Galactic e estou perdido no espaço É Se apresenta, miséria Agora já me apresentei, agora é o Sirius Tô esperando ele? Por quê? É Eu tô em vários outros episódios Eu tô em vários outros episódios Se eu apresentar, se a pessoa tá ouvindo primeiro agora Estrelinha do caralho aí As pessoas já me conhecem Já me conheceram A gente deixa gravando Porque aí de repente o pessoal começa a falar Esses pensamentos racistas que vocês dois têm Que querem esconder do público É aqui que revela porra toda Vamos falar aí Qual é a sua Qual é a minoria que você menos gosta? Fala aí Os Smurf Tá bom, boa Eles são babacas Sabe qual é a minha? A minoria que eu mais odeio? Diga Pedófilo Nossa São minoria São E eu odeio Já começamos polêmica Não sei qual é a polêmica De falar que pedófilo é merda Meu Deus Não tô compreendendo qual é o outro lado Até onde eu sei Essa conversa tem um lado Pedófilo é merda Aquele lá que pode pegar e bater nesses caras E pedófilo é racista Dá a mão um pro outro Pula de um precipício De cabeça Precipício pra não ter água embaixo Pra não poluir a água Por favor Só pra dar pra vocês Só um contexto Uma parada que eu vi aqui Mais por curiosidade Essencialmente A forma como a Twitch funciona Se você for procurar lá Os jogos que são jogados na Twitch Tem aquela página Dos jogos mais populares Por ordem de viewers E tudo mais E essencialmente Você tem dois blocos É a primeira linha E a segunda linha A segunda linha É o pessoal De 50 mil pra baixo E a primeira linha É o que você poderia dizer Que são as coisas mais populares Então na primeira linha Você vai ter League of Legends Valorant Among Us E Call of Duty Modern Warfare E Fortnite Esse é o primeiro panteão E ali no finalzinho Você tem seu GTA V FIFA Que é recém lançado E Rocket League Que tem um público Relativamente estável A segunda linha É onde você vai encontrar Genshin Impact Free Fire É o Phasmophobia É o que tá rolando no momento O seu Minecraft O Apex Legends Aquele negócio que Tem público cativo Consistente Só não é a coisa Mais popular do mundo Tá por ali E dali pra baixo É que você começa A quebrar Com o que tá rolando agora Onde você vai encontrar Os seus Dead by Daylight Rainbow Six Siege Hearthstone Essa galera Falgás Já despencou ali Pra quinta fila Com 17 mil espectadores Varia Sabe Então você tem Uma funcionalidade Falgás vai ser aquele também Cada um Quando lançar as expansões Com novas telas Com novos desafios Ele volta a ficar em alta Depois sai de novo Mas já saiu Já saiu agora Só que não pega Não adianta que não pega É que assim O problema é que o pessoal Já esgotou tanto ele Tanto ele O Genshin vai ser a mesma coisa Vai O pessoal vai esgotando Até Tipo assim Você não querendo Eu não quero nem ver O ícone desse jogo Ai olha O bicho fofinho O problema é dele Deixa ele cair Deixa Deixa A gente tava O próximo vai ser Cyberpunk Que vai tá em alta É o Cyberpunk Só chegar Quando ele sair né Eu vi a notícia De que atrasou Mas eu não vi Pra quando que atrasou Tem uma data nova Ou tá em aberto 10 de dezembro Atrasou um mês É 21 dias 21 dias Até isso é interessante Comentar Porque Pra variar Eu vejo muita ignorância Ao redor da conversa Quando um jogo Atrasa Por Três meses Ou seis meses Ou um ano É porque tem trabalho Sendo feito no jogo Quando ele atrasa Por um mês Ou semanas Não é Meu Deus do céu Achamos um bug Nós já passamos Essa fase há muito tempo Um mês de atraso É deu algum problema Na certificação final do jogo Faltou um documento Alguma assinatura Não passou certo Faltou Deu algum erro No manual Ou na caixa Você pode ter questão De logística também Logística O jogo vai ser lançado Mundialmente Então ele precisa Estar nesses lugares Aí já entregues É porque a gente Porque a gente não pode Colocar ele Com uma data Simples que em tal país Não vai chegar A quantidade Que está de pré-venda Justo que esse jogo Tem uma pré-venda Monstro Então é melhor Atrasar um pouquinho E entregar Do que sofrer uns processinhos Aí Como eu comprei Minha cópia não chegou Final Fantasy VII Como assim? É É aquele negócio Você não pode Você não pode dizer O produto está à venda E todo mundo que fez A pré-venda Não recebeu Porque a gente Teve um problema De logística Mas você pode Comprar o jogo Agora se quiser Não Isso aí você Quebrou um contrato Comercial Quando ele está Nós vamos ter Que adiar o jogo Durante um mês Isso aconteceu Com o The Last of Us 2 Se eu não me engano Foi uma coisa parecida Foi um mês Ele ia sair aqui Em junho Isso é em julho Alguma coisa assim? Por aí E foi a mesma coisa Foi problema de logística Ou foi algum tipo De certificação Para a liberação Final do produto Às vezes Alguma revisão Na classificação etária Do jogo Por ser um jogo maduro Alguma coisa desse gênero Não quer dizer que Nossa Eles estão modificando O jogo Burocracias É burocracias O jogo já está feito Uma parada que eu vi O pessoal comentando Naquele comunicado A CD A gente vai demorar um pouco Que a gente vai lançar Para nove plataformas Ao mesmo tempo Pode ser Questão de paridade Garantir que todas as versões Estão ao mesmo tempo prontas Tipo Ó Vamos lançar A versão do Playstation A versão do Xbox One X Está pronta Mas a versão do Playstation 5 A Sony está pedindo Mais um documento O que você vai fazer Não lançar a versão do Playstation 5 Não Atrasa tudo por um mês Para tudo lançar ao mesmo tempo Senão vai dar merda Eu acho que é o seguinte Quando eles Na última Nightwire Eles falam Não vai ter para o Stadia Está aí o atraso Pode ser também Pode ser Está preso na latência do Stadia Isso é engraçado Eu ia até comentar O pessoal vai pensar Que é alfinetada Tal né Mas não é não Veja as notícias Veja as notícias O tio Phil Ele falou que A Microsoft Lembra que a Microsoft Não ia mais ver a Nintendo A Sony como concorrente Mas sim Os serviços De streaming Como o Stadia Seguiu por essa linha Vem? Tipo O cara que lançou Quem ia ser De certa forma O maior concorrente Já falou Estamos saindo fora Esse negócio Não vai dar muito certo Assim tão rápido não